Atenção, os carteiros do Rio sofrem com uma onda crescente de assaltos, principalmente para quem trabalha na Zona Norte. Só no mês passado, pra você ter uma ideia, foram mais de 200 roubos em todo o estado. Uma média de 11 carteiros assaltados por dia, é muita coisa, né? Caiu a Alex, conta pra gente. Sair aqui todo dia, muito assalto, complicado. Os carteiros do Rio de Janeiro pedem socorro porque não aguentam mais serem alvos de bandidos. Quase todos os dias, eles são atacados por assaltantes que levam às mercadorias que deveriam ser entregues nas casas dos clientes. Em 2015, o índice de assaltos aos carteiros no estado aumentou 22% em relação a 2014. Foram registrados 2.251 roubos. Somente na região da Penha, na Zona Norte da capital, foram 305 ocorrências. Dá medo, dá medo. Quem é motorizado sempre fica apreensivo, né? E muitos ataques dos criminosos acontecem principalmente nos carteiros que estão assim, em motos. Você já foi assaltado alguma vez? Várias vezes, muitas vezes. Quando eu ver moto por perto, já fica com medo. E no RH faz o quê? Olha, a hora a gente tem que sair fora. Se o cara pergunta, vai pedir auxílio, alguma coisa, correio, correio, você nem vai porque pensando que é ação. Segundo os correios, com um alto número de ocorrências de roubos e assaltos, fica reduzido o efetivo de carteiros. Isso porque após o assalto, o carteiro passa por uma avaliação médica e psicológica e pode receber de 5 a 15 dias de afastamento. Nós temos vários colegas que estão tomando remédio de tarde à preta, alguns com sequelas até físicas, né? Porque adquiriu após esse processo de sequestro, arma na cabeça. Em janeiro deste ano, foram contabilizados 212 assaltos a carteiros na região metropolitana do Rio, o que dá uma média de 11 assaltos por dia. E os correios reconhecem que isso vem prejudicando as entregas. A gente oficializa a empresa e a empresa não toma nenhuma providência. Muito pelo contrário. Quando acaba acontecendo um assalto em determinado local, o trabalhador volta de novo para aquele local, para fazer entrega e é assaltado de novo. Então a gente vê que não há uma política de segurança técnica por parte da empresa, para poder não ter prejuízo nem para o destinatário, nem para o trabalhador, nem para a empresa. O Caio mostrou o lado do carteiro. Está ótimo porque é o trabalhador que está sofrendo, que sofre diariamente a violência. Eu vou pegar o lado de quem é consumidor, de quem é muita reclamação que eu recebo e já fui vítima também, de que você fique esperando, compra alguma coisa pela internet, ou alguém te manda alguma coisa, você fica esperando aí na sua casa. Garanto que como seja, aí em casa, muita gente está assistindo e passou por isso. E não chega. Você vai no rastreamento e você vê lá no rastreamento no site do Correio que o troço não saiu do lugar. Aí você vai, por exemplo, buscar na central mais próxima da sua casa, você também sofre um risco. Quer um exemplo? Você que mora perto aí da distribuidora na central de distribuição do Correios, na Brasil. Você precisa de ônibus. Você pega o ônibus e desce no ponto mais próximo da distribuidora, você anda mais de 500 metros até o local. Aí você vem pela Avenida Brasil, você vem segurando o seu pacotinho que pegou no Correio, porque o carteiro não entregou na tua casa pela violência, e no meio do caminho você é assaltado, porque você não tem um ponto próximo da distribuidora lá na Avenida Brasil. Aí o que acontece? Quem que perde? Quem acaba perdendo também é o consumidor. O carteiro, é claro que a gente está lutando aqui, a matéria é principalmente pela integridade do trabalhador, mas o consumidor, o consumidor dos Correios, que já foi um orgulho nacional, está sofrendo e muito. Não sei se acontece em outra capital, mas no Rio de Janeiro está surreal. Surreal. Eu moro numa área que não é de risco e já tive que ir buscar porque não entregaram na minha casa. Meio de 10. Em nota, os Correios disseram que as áreas de restrição de entrega de comendas estão baseadas em levantamentos do setor de segurança da empresa. E essa medida é temporária e reavaliada por períodos. Para descentralizar a entrega, a empresa afirma que está ampliando os postos, principalmente na Baixada, e diz que ainda atua junto à Polícia Federal e outros órgãos de segurança para prevenir e reprimir os roubos. Isso eu já ouço há muito tempo.